Aliás, outra que também está sendo eleita é você, né, japonesa? Quê? É mesmo? Como assim? Vamos assistir agora... Ai, gente, a música! Ao som de Endless Love, vamos assistir... Hoje com várias participações especiais. Eu preciso de um companheiro. Pode rodar o reality da Sabrina e vamos ver. Eu quero poesia, eu quero romance, entendeu? Eu quero... Shakespeare. Você quer o príncipe encantado. É, eu quero isso. Se prepara, galera. O caipirão da balada está chegando para conquistar a Sabrina. Eu acho que eu errei na parte do romantismo. A Sabrina, eu acho que não é muito romântica. Estou chateado de ter sido eliminado, mas, por outro lado, estou muito feliz de ter participado. Vem no jogo para conquistar o coração da Sabrina e é isso. Ela vai ser minha. Minha mãe se foi e me ensinou uma coisa. Entra de cabeça seguida e sai de cabeça seguida. E eu estou saindo de cabeça seguida. O que eu mais admiro na Sabrina são os olhos e esse sorriso que ela tem. Se ela falar assim, que me vê como irmãozinho, parte do meu objetivo já foi cumprido. Eu errei estar imitando o ex-namorado dela. Acredito que foi isso. Eu confio bastante em mim. Ela vai acabar ficando realmente comigo. Se eu não fosse taradão, sapeca daquele jeito, não ia ser eu. Eu acredito que eu fui eliminado por ser muito forte. A minha artimanha para conquistar a Sabrina vai ser ser eu mesmo. Eu tenho certeza que um deles vai realizar o grande sonho que eu não realizei. Chegamos em mais uma etapa do nosso reality. Eles já dançaram. Já cozinharam. E até já desfilaram. Mas hoje resta apenas seis pretendentes para conquistar o coração da Sabrina Sato. E hoje entraremos na intimidade de vocês. Saberemos um pouco sobre os familiares. Como é o dia a dia da labuta, do trabalho dos nossos jovens candidatos em busca do coração da Sabrina Sato. Com vocês, a solteira mais cobiçada do Brasil, Sabrina Sato. Filosofia é poesia, é o que dizia minha avó. Antes mal acompanhada do que só. Você precisa de um homem para chamar de seu. Mesmo que esse homem seja eu. E aí, Dani? Eu fico muito feliz. Esse é o momento que o nosso reality brilha. Você sabe que você está em um patamar que o homem fica inseguro. Você divide conta quando você vai jantar? Quando eu precisar pagar, eu pago. Várias vezes eu já paguei para ex-namorados. Eu já fui até com amigos. Uma vez a gente foi no cinema. Vocês que lembram vocês em sua carteira? Eu não tenho essas coisas. Você bancaria um homem? Vagabão? Não, vagabão não. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar. Todos eu acho que reúnem condições no que você está querendo. Mas hoje, Sabina Sato custa 58 mil reais. Ah, vai de catar. Isso tudo é supérfluo. Eu acho que o amor é muito maior que tudo isso. Na semana passada, tivemos a presença ilustre da mamãe, dona Kika. Eu acho que a Sabina é uma pessoa que gosta de ser livre. Olha quem que veio hoje aqui no nosso reality. Sim, surpresa incrível. Uma sabrela da tabela. Aê! Paola Machado, da mulher de Marvel Lúcio. Anny Surita, mais de 20 anos ao lado de Emílio Surita. E é uma amiga de tomar vinho e de dar bons conselhos para a Sabina Sato. Mamá Maluf, sensacional. Fantástica. E por que tantos elogios, japonesa? Porque eu não quero dormir no sofá depois do Chupla, que eu fiz semana passada. Raíssa Machado, coreógrafa do Fred Mercury Plateado, para quem não sabe. E a Pri também está aqui. Todo mundo faz parte da intimidade da japonesa. E hoje, analisaremos a parte profissional dos nossos candidatos. Não quero deixar vocês intimidadas, que é um papo de mulher. Então a Sabrina e as mulheres agora vão poder dar seu pitaco. E aí, gente, que feliz que vocês vieram. Bacana, porque eu estou solteira e eu preciso da ajuda de vocês. Quem é o mais velho? É o Munir, que é o meio gago, um pouco gago. Uma delícia. Você gosta também, não? Não gagueja, não. Não, eu acho até bonitinho isso neles. É charmoso. Porque ele gagueja, porque ele fica... Nervoso. Aquele O, E, A, O. E a gente fica... O Denner, ele é bonito. Com um sapato cor de cocô, mas ele até que está legal, velho. Pai de família e não comprar coisas no domingo para expor. O Denner, o Denner, ó. Médico é sempre bom na família, né? Médico é sempre bom. Apesar que se fosse endócrino não era melhor, mas ele é ortopedista. Eu sou uma pessoa romântica, carinhosa, sei valorizar a mulher que está do meu lado. O Felipe é muito legal, o gordinho. E aí, o que você faz nas vagas, quando você não está trabalhando? Ah, eu vou para a academia, né? Eu juro, meu Deus. E ele é muito bonitinho, porque ele é muito sincero. E gosta muito de ficar com a família dele, com a mãe, com todo mundo. Só que ele tem 22 anos. Ele nunca namorou e ele é virgem. Você nunca namorou? Nunca namorei. Sim, você é virgem? Sou. O Renan, ele é muito bonito de rosto. Ele é um homem balão. Por que homem balão? É porque ele é muito forte, é muito músculo aqui em cima, sabe? Embaixo, você é muito, sei lá, a perna é meio de alicate, uma coisa meio aberta, eu não sei. Ai, eu acho que parece um sorvete de casquinho. Eu não reparei. Alicatinho. Mas só que daí você fala para ele malhar um pouco de perna. Apoiou, eleva, contrai e volta. Me interessou muito no Fabrício. Cuidado com a minha carteira. Esse daí tá muito style, eu adorei. Parece aqueles moinhos do Brasilano. Tá muito Praça da Serra, alguém. O queixado. O queixudo. O tipo dele, a postura dele. Aquela postura meio de bravo, assim. Mas eu não gosto disso. Ai, 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 ai. E agora eu faço o que? Eu me jogo? Tô pensando no Mário com o coitado, né? Ninguém falou dele. Puxa os olhos aqui pra você conferir que eu não consigo isso aí. Tá vendo? Você não vai mexer com elas? Ó, uma já sumiu. Onde que tá? Minha chave. Você não percebe o que era a dancinha do... Então, agora, vamos assistir um pouquinho do dia a dia deles, porque nem eu vi também. Vamos lá. Saindo da faculdade agora, já realizei dois treinos. A orilha dele é destruída. Estou aqui agora pra passar pra vocês a segunda período do meu... É, o lutador também precisa se cuidar, e eu posso cuidar de você da mesma maneira que eu cuido do meu corpo. Ai, não precisava desse... Quando nós viemos aqui pra Ubatuba, o Fabrício fez escolinha de futebol, fez basquete, aí foi pro surf, mas aonde ele se encontrou mesmo foi no jiu-jitsu, né? É a paixão mesmo dele no esporte, é a luta mesmo. Ele é um grande atleta, conta com patrocínios, e com certeza com isso ele pode conseguir manter o padrão da Sabrina. Adoraria que você entrasse nessa fase da minha vida, que tá sendo muito importante. Vamos lá? Ai, não precisava desse detalhe. Bom, Sabrina, como você deve saber, sou formado em Educação Física, eu sou personal trainer, atuo na área já faz sete anos. Vai, volta sem encostar no chão. Segura agora a enzometria, vai. Cinco segundinhos. Ele parece muito simples, sabe? Não é aquela pessoa que eu quero ser, sabe? Alguma coisa, eu quero ser. Bom, os meus planos profissionais para o futuro, nessa parte já é um pouco semelhante, porque você já abriu sua academia e eu almejo abrir a minha. Você seria funcionária da Sabrina Sapa? Entraria primeiro no meu trabalho e com certeza um futuro próximo aí como sócio. Eu acho que ele tudo que ele pensou foi somar também. Somar mesmo, pensar o que ele pode fazer, que vocês podem abrir um negócio, já tem academia. Sabe o que eu gosto do Renan? Ele é tímido. Então eu acho que isso passa uma verdade. Ele é muito centrado, ele é organizado, ele é carinhoso. Então ele é um cara bacana, eu acho que vale a pena e ele adora você. E aí galera do Pânico, tudo bem? Durante a semana, geralmente, eu saio da facul agora. São meio-dia, volto pra casa, vou almoçar com meus amigos e venho de novo pra faculdade pra estudar. Mas como hoje é sexta-feira e já tá meio calor, ninguém é de ferro, vou tomar uma com meus amigos. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo. 22 anos. Muito novo pra Sabrina. Eu sou natural de Bragança Paulista, mas atualmente eu tô morando aqui em Campinas por causa da faculdade. 22 anos, sei, estudando, morando em Campinas. Eu acho muito complicado. Eu sei que por conta da idade, eu acho que eu sou um dos pretendentes mais novos, eu ainda não trabalho, pode rolar aquela dúvida, né, sobre a insegurança, se eu vou conseguir te dar uma vida legal. Ele é um menino educado, respeitador, procura se esforçar em tudo que faz, se erra, tenta fazer novamente, fazer o melhor. Eu acho que o que importa na vida é ter o objetivo e ir atrás dele. Às vezes os pais estão sentando ele agora pra ter uma base. Você pode ter certeza que nos meus planos não tá continuar sendo universitário pelo resto da vida. Você apostaria na sua carreira solo, na parte de administração, ou você quer manter os negócios da família? Eu quero entrar pra área de marketing esportivo, por causa da Copa e das Olimpíadas que estão aqui. É uma área que vai valorizar bastante os profissionais que vão tomar conta desse meio. E aí, galera, meu nome é Dener, eu sou médico. Agora, Dener. A mão pra ter lá, eu vou pra cá, você é demorado, né? Quanto que um médico num começo de carreira ganha? De 8 a 12 mil reais. 8 a 12 mil reais? É só o começo, né? É só o começo. Quando você se forma, são 3 anos de residência, você acaba recebendo uma bolsa. A partir do segundo ano de residência, você começa a pegar plantões. Mas você vai começar a sentir mesmo, acho que a partir do décimo ano de formar a vida. E aí, Sabrina, final de mais um dia de trabalho, agora é a hora de relaxar. Ele tem uma boca muito sensual. Vou dar uma corridinha, manter a forma pra salsar. Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração De eterno flerte Adoro ver-te Menino vazio Tensão flutuante do Rio Ele pessoalmente é mais bonito. Ele é uma pessoa inteligente, um homem sensato, um homem carinhoso. E se a Sabrina der oportunidade, ele vai mostrar o quanto ele é romântico. Aqui é a minha segunda casa, eu venho aqui direto pra poder trabalhar e me divertir e jogar. Mas vamos jogar sério, eu não tô aqui pra brincar ainda. Ele é o primeiro a eliminar, as paga os orcares. Boa. O pessoal tem que querer que pôquer, assim como qualquer profissão, exige dedicação, exige trabalho. Não me atrai essa aqui. Mas se ele quer ser pra você, eu não vou sair perdendo. Eu não acho sério. Eu acho que o jogo pode facilmente virar vício. Todo mundo da minha família achava que eu tava indo pra um lado errado. Por isso que eu tava querendo te namorar pra ter dinheiro pra caramba. Porque ainda tem um preconceito muito grande. Há duas pessoas muito diferentes. O viciado, ele não. Ele tem como profissão, ele é uma pessoa mais da entrada e consciente. Ele é muito honesto, entendeu? E ele é muito coração. Então, ele procura numa parceira a mesma coisa. Mas você sabe que, independente do que aconteça, a gente vai estar sempre um do lado do outro no nosso relacionamento, na verdade. A garota, ele é minha, velho. E aí, tudo bem? Vim aqui mais um dia pra mostrar o meu muquié, meu restaurante, minha doceira. Se a mulher primeiro for puxar a ficha do que é um chef de cozinha, o dia a dia dela, ela passa longe. O pânico de domingo, ela não vai fazer mais. É o único dia que ela tem pra ficar com a namorada dela. Quem é o dono do restaurante hoje? É a família. Quantas pessoas tem na sua família? São dez. Eu vou dar sem negócio, ó. O Felipe é incrível. O Felipe é uma pessoa maravilhosa. Ele vai cativar ela por ele ser muito amoroso, muito carinhoso. E agora eu vou apresentar o lugar onde a Sassá vai amar. É o caixa, onde fica eu e minha tia Virgínia. Se eu abrir a gavetinha aqui, então ela vai ficar com um sorriso a milhão. Mas eu acho que você devia beijar todos. Todas minhas amigas, vocês tricotam demais. Bom, muito obrigado. Cada um deu seu pitaco, ajudou muito a Sabrina Sato. Vocês continuam com a gente? Claro. E eu convido também um apresentador da Rede Globo de televisão, Tucano Huck. Vamos testar agora o conhecimento, o vocabulário no soletrano com Tucano Huck e os nossos candidatos da Sabrina Sato. Vai lá, garoto. Muito obrigado, querido Daniel Zuckerman. Boa noite, Sabrina Sato. Boa noite. Sabrina, que prazer. Esse convite muito bacana. Você gostou? Eu gostei demais. Gostei mais ainda dos nossos novos conselheiros que vieram aqui. Meu amigo desde a época da Rede Bandeira de televisão. Querido Marcos Chiesa. Boa noite, Marcos. Obrigado pelo convite, Tucano. Querido a Sabrina Sato, restam seis candidatos para conquistar o seu coração. Hoje, um vai embora da casa. É a prova do amor do português. Eu quero ver a atenção deles, o amor que eles têm por mim, né? Porque assim, através dessa prova de soletrar, a gente vai ver se eles estão dedicados também. Marcos Chiesa, testaremos se são jumentos ou... É, eu tava querendo ser mais educada. Eu acho que já tenho que trazer um saco de alfafa pra turma, já. Querido da Sabrina Sato, começa o que agora? Eu separar o grupo? Pode separar o grupo? Muito obrigado, Jack. Não sei quem é mais jumento, se é a Sabrina ou eles, começa agora soletrando diretamente. Sabrina Sato, eu preciso de um companheiro. Vamos agora à divisão do grupo. Nós temos seis candidatos. Eu preciso que você divida em dois grupos. Vamos para o grupo número um. Trainer, nosso médico. Fabrício Jujiteiro. E o Renan, personal trainer. Do outro lado, o líder Munir, jogador de pôquer. O Adriano, mágico estudante. E o Felipe, meu fofinho. Você é bom de soletrar, Felipe? Soletra meu nome, por favor. Sabrina. É soletra, Sabrina, o Jack. Você vai ver que vai ser fácil. Já no ar, a partir de agora, o soletrando com os nossos candidatos. Agora que nós gostaríamos do nome de cada grupo. Qual que é o nome do seu grupo, Denner? ABC do Amor. Pelé, ABC? É horroroso. Munir, qual que é o nome do grupo de vocês? Sassaletrando. Sassaletrando. Agora a história é a seguinte, Marcos Chiesa. Teremos aqui alguns envelopes. Cada grupo tem direito de escolher o envelope de cada cor. Sendo assim, eu falo a palavra e o nosso candidato, Soletra. Muito obrigado, querida Sabina Sato. Você vai ficar nos aposentos da princesa. Eu gostaria de uma salva de palmas de todos para a Sabina Sato. Boa sorte, Felipe. Obrigado, japonesa. Boa sorte, meus queridos. Unir no gaguejo, senão você perde, tá? Já chamou de gaguinho. Beijo. Vamos chamar então o primeiro candidato representando o jiu-jitsu brasileiro. Vem pra cá, Fabrício. Vamos aplaudir. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Tudo bem, bicho? Não sei se eu tenho grande potencial, grandes chances, mas eu estou confiante pra isso. O envelope de cada cor, querido Fabrício. O jiu-jiteiro. O jiu-jiteiro não tem cara de que vai acertar. A palavra é... Associação. Associação. Já deu a tremida. A, S, S, O, C, I, A, C, Cedilha, A, Tio, O. Uma salva de palmas para o primeiro candidato. Aê! Palmas pra ele, minha gente! Felizinho, hein, bicho? Demais. Você chutou ou você sabia? Chutei. Ainda bem que você foi honesto. Contei muito com a minha sorte hoje. Por mais que eu dei um chute, eu consegui acertar. Pode até mostrar no telão. Parabéns, parabéns. Ele deu uma tremidinha, mas ele acertou e foi bem. A, S, O, Amor, já tem um ponto. Obrigado, Fabrício. Parabéns. Vamos agora para o segundo participante. Representando o grupo, Sassá Letrano. Vem pra cá, nosso mágico, uma salva de palmas para a Adriana. Ele é estudante. Então, o mínimo que ele faz é acertar. Primeiro de tudo, para dar uma aquecida, eu gostaria que você soletrasse a palavra pizza. P, I, Z, Z, A. Parabéns, agora mostra a pizza que você tá. Que vergonha. Tô nervoso. Foi horroroso. Ai, como o Tocano é ruim, fala da pizza. O cara tá com uma pizza gigante, velho. Qual envelope que você quer, Mr. Calabresa, vai lá. A palavra é... Otorrino-laringologista. Nossa, velho. Isso já deve ter dado um AVC na cabeça, começou a pensar muito. Nossa senhora, o que ele falou? Pode falar essa palavra, uma frase? Apenas uma vez. Eu sou otorrino-laringologista. O, R, I, L, A. Desconcentra, até no B. E antes você desconcentra o cara, meu. I, N, G, O, L, I, S, T, A. Uma salva de palmas. É... É difícil. Anny Surita, essa é uma palavra sueca que eu gostaria que você traduzisse. Eu me perdi, eu comecei a achar muito engraçado, mas eu me perdi. O que que eu vou falar de um jumento? Porra, deve ser uma coisa nova. Você faz faculdade, irmão? Faço. Deve ter entrado de dó. Vamos separar a palavra certa na tela. Olha a diferença. Otorrino-laringologista. Aê, tá alfabetizado, só não sabe se letrar. Parabéns. Obrigado, querido mágico. Parabéns, hein? Que jumento. Denner aqui no público. O Denner é o líder do ABC do Amor, é isso? Se concentra, Denner. A palavra é onisciente. Onisciente. O, N, I, S, C, I, N, T, R. Onisciente. Ele acertou o S com o C e errou. Onisciente. Marcos, que esa. Onisciente. Que onisciente, o quê? Onisciente. Aísa, qual foi a palavra que você escutou que ele falou? Onisciente. Qual o significado de onisciente? Você imagine o quadruple passando uma receita pra pessoa. Ela mandou um onisciente, a palavra que ele acabou de inventar, ele esqueceu a letra E, do onisciente. Ah, mas dá um desconto pra ele, é bonitinho. Palavra correta no telão. Parabéns, Jag, pode voltar pro seu lugar. Assim como os outros colegas, também fiquei tenso na prova da eliminação. Ah, também não tem que saber de tudo, né, gente? Ele entende do corpo humano. Não tem que entender também de português o tempo inteiro. Só pra escrever lá os remédios. Representando agora o grupo Sassala entrando. Vem pra cá, gordinho, Felipe. O Felipe deve parecer um gordinho inteligente. Tá confiante, tudo bem? Tudo bem. Peço pra que você se concentre. Ele é devagar, mas eu acho que ele deve ser inteligente. Dá uma sensualizada agora, uma sensualizada pras meninas. Uau! Eu não, eu não, eu não. Filho do Filipão, se concentra. Vai lá, Zé Pelinha, com você. O cara é o Zé Pelinho, velho. Zé o quê? Zé Pelinho, cara. Zé o quê? Zé da Casa do Chapéu. A palavra é... Cisudo. S-I-S-U-D-O. Aê! Uma salva de palmas para o Filipão. Gente, ele acertou, Filipão. Palavra na tela. Oi, acertou. Boa, Filipão. Boa, Filipão. Cagaço. Eu fiquei aqui, quase me olhei a cueta. Você representa qual grupo? Sassalo... Sassalo. Não força, cara. Ele acertou uma palavra, não força, velho. Nós temos agora mais um participante da Vestida do Amor. Nosso personal. Uma salva de palmas para o Renan. Boa, Alicate, boa. Ali o Renan. Perninha, delicata. Não vai queimar nossa profissão, hein? O Renan pode ir por cima do público com a perna é larga e não encosta. Obrigado, Renan. Ele que veio montando o cavalo três horas com a perna dessa forma. O Renan não aguenta. Agora olha para cada dia. Lembro do que nós falaram. Que ele parece um peão. Que é grande em cima, Vi. Carinhosamente apelidado de Homem Balão no nosso último episódio. Homem Alicate. A palavra é... Ideia. Ideia. I-D-E-I-A. Ideia. Não tem mais a cento, ideia. Ele fez certo. A nova... Mostrou a competência demais, hein? Seguro. Gramática nova. Ele acertou. Ortografia nova. Tocou a alfada. Homem se o prendeu. Renan. Renan. Eu pude provar que personal não é só músculo. Tem que estudar. Pensa. Pude provar um pouquinho disso aqui hoje para o Brasil, né? E acho que personal é só músculo. Palavra certa na tela. Vamos ver como é que escreve desse na setor dele. Ei, garoto. Mais um ponto. Agora a presença do nosso homem do pôquer. Vem pra cá, Munir. Agora é o Munir. O Munir olha pra cadeira sorrisado. Eu lembro que ele gaguejando. Está na tua mão. Se concentra. Não gagueja. E boa sorte. E é o líder do grupo, hein, Pucão. Você está nervoso, bicho? Tô. Tá, normal. Aliás, você tem uma eloquência muito bacana. A prova disso é o que eu peço agora para que Marcos Chiesa. Um trava-língua só pra dar uma aquecida no querido Munir. Um prato de trigo para três tigres tristes. Vamos lá. Um prato de trigo para três tigres tristes. Uma salva de palmas. Papi-bapígrafo. Como é que é a palavra, Munir? Papi-pa... Papi-pa... Munir se concentra. A palavra é... Exceção. Que exceção. Exceção. E-x... C-E-S-S-A-T-I-O-O. Exceção. Parabéns, Munir. Vamos bater palmas. Perfeitou. Parabéns, Munir. Parabéns, Munir. Por favor, Paola... Tá se matando. Paola tá quase saindo de xixi na calça, bicho. Ele soletrou. E-x-c-e-s-s-a-t-u-o. Ele deve ter saído diretamente do jockey e veio pra cá correndo, galopando. Ele é o... Tadinho. E-x-c-e-s-s-a-t-ilha-a-te-o. Se ele soletrar Sabrina, ele vai soletrar com sessidilha com certeza absoluta. É, 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 é... A palavra é certa na tela. Pega a sua orelhinha de burro e volta pro seu lugar. Olha, eu achei uma das situações mais difíceis da minha vida. Peça a volta agora na salida, sabe na salida? Nós já temos um vencedor. ABC do amor está imune nesse momento. Renan, Fabrício e Denner. Pelo menos mais uma semana, eu garanto pra vocês. Muito nervosismo na prova, mas mandaram bem demais. Parabéns, nosso personal. Bom, eu estou muito feliz de ter passado mais uma. Agora vai afunilando um pouquinho mais. E a tensão vai aumentando, mas vamos que vamos para as próximas aí. Consigo que não é só um copinho bonito. Daqui pra frente, está tenso. Está muito difícil, muito difícil, muito difícil. Eu vacilei, me concentrei na parte difícil da palavra e esqueci uma letra na parte fácil. Eu sou líder do seu grupo, o senhor errou a palavra. O senhor tem que agradecer os outros participantes que acertaram as duas. O senhor começou mal demais como médico. Queria agradecer os meus colegas de grupo por terem acertado a palavra. Obrigado, nosso grupo que já venceu. Mas, Sabrina Sato, agora o bicho vai pegar. Nós temos outros três participantes que se deram mal demais, bicho. Ai, eu não quero mais. É difícil demais, bicho. Eu vou chorar. Daqui a pouco vocês vão se enfrentar com os nossos conselheiros. Quem será que vaza no nosso reality? Sabrina Sato é preciso de um companheiro. Tchau, tchau.